Vou gravar mais ainda. Show de bola. Beleza. Então, pessoal, a gente vai trabalhando com vocês da seguinte forma, né? Vocês viram que a nossa aula é uma evolução. Então, a gente vê ali o que é madeira, as características, as propriedades, a questão de secagem, madeira serrada. E daí nós vamos começando a ver agora a parte de lâmina de madeira. Uma coisa que eu falo muito para vocês agora, a respeito de lâminas e madeira maciça, por exemplo, há tempo atrás eu fui na Casa Cor, de Curitiba, o ano retrasado. Fui na Casa Cor, de Curitiba, e quando eu olhei nos ambientes, eu olhei móveis em madeira maciça e móveis em lâminas de madeira. Aí eu perguntei para os arquitetos, mas por que vocês estão usando muita madeira e muita lâmina de madeira? Aí eles me respondem, eu falei o seguinte, porque as pessoas gostam de madeira, porque elas têm uma identidade cultural muito forte, e quando você vê um pedaço de madeira em casa, você vê um pedaço da natureza. Nem que seja morta, mas é a natureza, né? Mas, assim, isso ali dá muita tranquilidade, a natureza dentro de casa. E eu fiquei, assim, surpreso. E eu fui nos ambientes, fui nos ambientes decorados, ali os arquitetos, e comecei a ver o banheiro. Peça de madeira e peças em lâmina de madeira. Peça em MDF também, branco, revestido, normal, mas tinha peça em madeira e lâmina. Fui no quarto do bebê. Quando cheguei no quarto do bebê, das crianças, bebê, tinha um berço ali e tudo mais, tinha um mobiliário em madeira maciça e lâmina, e tinha também no meio do quarto uma tora com vidro em cima, no quarto do bebê. Então, hoje, os arquitetos que atendem esse público, que é um pouquinho mais... Que buscam realmente uma casa, uma decoração, buscam uma ergonomia, buscam o conforto do mobiliário, realmente eles estão usando muita madeira, tá? E lâminas também, certo? Então, qual é o objetivo com a aula de hoje? É para vocês pegarem um projeto, está escrito ali, lâmina rádica, o que é isso? Lâmina pomele, lâmina radial, lâmina tangencial, né? Então, são conceitos muito importantes que vêm nos projetos. Então, nós hoje, nós vamos trabalhar do que forma? Nós vamos entender, contextualizar, e até mesmo para você argumentar com o teu cliente sobre o que são os tipos de lâminas, lâminas torneadas, lâminas faqueadas, lâminas semi-torneadas, semi-faqueadas, certo? Nós vamos trabalhar um pouquinho com esse viés hoje, e mostrar para vocês o entendimento, tá? Pessoal, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho esse processo da laminação. Como que é feito? Como que se pega essa torre, essa torre gigante, se transforma ela em 0,3 milímetro de espessura? Pega uma torre ali e transforma ela em 0,5 milímetro de espessura. Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Quero mostrar para vocês esse vídeo, que eu até deixei tudo certinho para vocês aqui. Opa! Opa! Esse aqui, ó. Vou mostrar como que é o processo. Então, vocês vão ver na torre, ó. Deixa eu só ver se... Já com som. Então, olha só, né? É um processo, sim. E essas torres aqui ainda são torres relativamente muito pequenas. Tem torres que eles vão fazendo o faqueamento, a laminação aí, de 2 metros de altura, o diâmetro dela. Isso aqui, então, entra a torre, ela sai daqui uma fininha, fica bem fininha, ó. É como se fosse desenrolar, como se fosse papel higiênico desenrolado. Sai bem fininha, um cabinho de vassoura, né? Daí, algumas lâminas do início, olha o que sai, né? Essa lâmina aqui, em específico, é destinada para a fabricação de compensados. São três tipos de classificação de lâminas, né? Com nó, então, A, B e C. As lâminas, ó, essa primeira parte é a falha, que normalmente eles usam muito para fazer aqueles compensados maderite. Até o miolo, que é sem nó e de melhor qualidade, para compensar a exportação. E também compensado naval, né? Então, sai fininho. Essa lâmina. Essa lâmina não é destinada para decoração de móveis, porque ela não tem um desenho, uma beleza no desenho. Então, são lâminas, tem que ser lâminas faqueadas, tá? Essa aqui é mais destinada para compensados, fabricação de compensados. Essa outra máquina corta nas medidas para o compensado, sai um papel. Mas, professor, se eu pegar o compensado cru, que está com essa lâmina e quiser fazer o mal, pode. Claro que ela não vai ficar com a beleza dela, né? Isso depende do destino. Normalmente, os clientes querem lâminas de mogno, lâminas de imbuia, marfim, jequetibá, cedro. Então, outra máquina, mas olha as toras, né? São facas imensas. Aqui tem uma faca grande, imensa, né? Que ela é regulada de tal forma, conforme a tora vai girando, ela vai avançando para tirar em torno aí de um milímetro, um milímetro, meio milímetro, 0.3, tá? Essas aqui ainda são peças pequenas. göras. Tá. 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 Esse é o vídeo. Tá, tá. Obrigado. Beleza? Deu para entender uma visãozinha de como que é fabricado? Professor, nós vamos fabricar a lâmina? Não, nós vamos usar, mas temos que entender como que é feito. Essa lâmina torneada, ela não é uma lâmina destinada especificamente para móveis. Mas ela é compensada, fabricação de compensado. Então, se você chegar a algum projeto e está dizendo ou pode ser lâmina torneada. Torneada, ok. Vocês vão pegar o compensado barato e vão fazer uma pintura, um acabamento em cima e vão entregar para o cliente. Quando o cliente quer uma lâmina natural, aí tem que ser um processo de lâmina faqueada. As lâminas hoje, elas são muito destinadas também para trabalhos com marchitaria, como alguns colegas já fazem, já mostraram até aí. Opa! Tranquilo, alguém quer? Ok. Então, aqui, ó. Então, todo esse processo de lâminas, né? Para decoração de móveis, são peças, né? Os mobiliados que usam a lâmina natural, lâmina pré-composta, são trabalhos finos, são trabalhos de melhor qualidade, são projetos de móveis bem pensados. E um dos viés também, que é a durabilidade do produto, né? Então, você vai pegar um compensado, um MDF, um MDP, vai laminar com essas lâminas, tem que fazer todo o processo de colagem, todo o processo de pintura, então é realmente um trabalho a mais e tem um culto para isso. Lógico que o produto vai ficar único. O produto também vai ter um produto com melhor valor agregado, porque você está trabalhando com uma lâmina natural, né? Quando a gente fala em lâminas, a gente também fala na questão da marchetaria. Só para vocês terem uma ideia, né? Esses trabalhos manuais, né? Onde você faz uma seleção das suas lâminas, né? Você começa a montar aqui um trabalho, né? De corte de várias cores, fazendo essa composição, né? Os móveis mais clássicos, os móveis antigos, eles usam bastante essa ideia do laminado, eles usam bastante. Então, nessa decoração, fazer trabalhos com marchetaria. No curso, vocês vão fazer algumas coisas nesse sentido, né? Então, você tem uma foto, ó, né? E você reproduz exatamente as cores, né? Dos trabalhos, ó. Claro, é um pouquinho demorado. Hoje, esse trabalho manual é muito valorizado. Aí, você pode estar me perguntando, professor, e se eu quiser fazer no laser? Tem como, no laser você faz em cinco minutos. Dez minutos, você faz trabalho aqui, inteiro, né? Então, o laser corta tudo pra você, só que não tem um valor comercial alto. Não valorizam, tá? Isso, principalmente, conheço algumas pessoas que trabalham com exportação de marchetaria, que são aqui de Curitiba. E eles fazem esse trabalho, e eles não, se for feito no laser, lá fora eles não compram, né? Principalmente na Europa. Quando o trabalho é feito na mão, tirado foto, provando que foi tudo feito manualmente, tem um valor muito grande. Então, eles gostam muito disso. Então, são peças onde você faz todo o trabalho de sombra, os detalhes, ó, com vários tipos de cores, que é muito enriquecido e valoriza bastante, né? Então, são trabalhos, assim, com essas lamas, que é um produto para móveis clássico, muito utilizado, ou revestimento total, né? Móvel, guarda-roupa, guarda-roupa, closet, cozinhas, revestido com essas lâminas naturais aqui, né? São escassos, não é tão fácil achar, é um pouco difícil, né? E o trabalho também requer uma mão de obra muito qualificada, certo? Então, você veja só, né? A primeira máquina a produzir lâminas contínuas por facamento de tolas em torno desfoliador surgiu em 1818. Entretanto, nos Estados Unidos existe uma patente de torno laminador em 1840, concedida na França, outro concedido em 1844. Nesse processo, as toras possuíam normalmente 2 metros de comprimento e a velocidade de laminação situava-se na faixa de 4 a 5 metros por minuto. Hoje, são utilizadas máquinas de grande precisão na fabricação de lâminas de madeiras nos mais variados métodos de produção. Então, se a gente for pensar hoje, né? Uma das questões importantes aí da laminação já foi encontrada no Egito várias obras de arte com lâminas de madeira. Então, se cortava essa lâmina, né? Para fazer o revestimento nos móveis. No Egito, principalmente nos túmulos, nos faraós, aí foram encontrados alguns trabalhos em lâminas de madeira. No Egito também foi identificado que, por curiosidade, que eles usavam também muitos tingimentos e coloração para poder alterar essa cor, colar. Então, você veja que é um trabalho bem antigo. Então, quando a gente fala de lâminas de madeira, as máquinas antigas que fazem e fabricam essas lâminas, são lâminas serradas, lâminas torneadas, rotativas ou descascadas, semicircular ou excêntrica e faqueadas. Quando a gente fala em lâminas serradas, esse processo praticamente não existe mais. Onde realmente as lâminas eram serradas, como se fossem serrote, né? Torneadas é como aquele vídeo que eu mostrei para vocês no início. É como se você pegasse uma tora e você desenrolasse ela, como se fosse um desenrolar com um papel higiênico. Desenrola ela e ela fica bem fininha assim. Bem fininha. Aqui é a questão do lamento. O que afeta? O desenho dessa lâminas. Você não encontra essas catedrais, esses desenhos uniformes. Isso aqui é tudo misturado. Lá não tem um desenho uniforme. Quando você trabalha com máquinas faqueadas, olha, lâminas faqueadas, você já encontra esse desenho aqui, ó. São catedrais. Até nesse caso aqui, você pega uma lâminha que foi emendada aqui, ó. Bem aqui tem uma emenda e aqui tem outra emenda, ó. Então aqui tem uma emenda e aqui tem outra emenda. Essas aqui também são lâminas sequenciais. Então o trabalho de lâminas, principalmente quem quer fazer algo diferente, um trabalho muito mais arte, um trabalho com exclusividade, um trabalho com uma beleza, com um design um pouco mais arrojado, você começa a trabalhar muito com lâminas. Da mesma forma que você pode fazer um trabalho de marchetaria, que é um clássico, você pode desenvolver produtos e aplicar lâminas, produtos inovadores, produtos que têm uma questão de multifuncionalidade, aplicando o revestimento em lâminas. A madeira, até na Casa Coro, perguntando para os arquitetos, foi unânime, né? O que a madeira representa? Eles sempre falam que representam um empoderamento, representa robustez, representa força. Então, quando se tem um produto marceneiro, quando trabalha com madeira maciça ou lâmina de madeira nos revestimentos, ele tem que ter essa percepção, certo? Do que o meu cliente realmente quer, do que o meu cliente está desenvolvendo, né? Uma coisa que eu vou falar para vocês, isso de experiência própria, isso, né? Quando eu era o Tiazão, trabalhando nas marcenarias, nós recebemos um projeto de um arquiteto, executamos o móvel, e lá ele pedia que tinha que ser em MDF melamina, esses MDF revestidos, padrão madeirado, se vende pronto, com todos iguais. E, ok, nós fizemos, executamos o móveis, executamos os móveis, montamos na casa do cliente, o cliente gostou, ok. Quando o cliente, passou um tempo, ligou para nós, falando que não queria mais o móvel, e nós achamos estranho, mas por que está tudo de acordo com o projeto? Ele automaticamente, ele falou, não, eu fui no posto de gasolina, quando eu entrei no posto de gasolina, a mesma cor dos móveis do posto de gasolina, é os móveis da minha casa, e eu não quero, né? Dizendo, senhora, mas os móveis, todos os painéis revestidos, todos os painéis que nós compramos, padrão madeirado, são iguais. A única forma da senhora ter alguma coisa que ninguém vai ter, igual é com lâmina natural. As lâminas naturais, a senhora nunca vai ter, então eu vou trocar tudo. Mas vai ter um custo, não tem problema, trocamos tudo. Vamos lá, trocamos todas as portas, todas as laterais vistas dos móveis por peças com lâmina natural. Lâmina natural. Aí trocamos, fizemos de novo, fizemos toda a parte de pintura, porque realmente uma madeira nunca vai ser igual a outra, porque uma árvore não é igual a outra. Automaticamente, as lâminas também não vão ser uma igual a outra, vai ser totalmente uma diferente da outra. Pode ser parecida, mas igual a jamais. Nas lâminas naturais, não nas pré-compostas. Aí, conversando com ela, ela gostou, não é exatamente isso que eu queria, ok, não tem problema nenhum. Então, essa coisa da gente entender o que o nosso cliente quer, o trabalho de exclusividade, de ser único, de uma valorização do nosso produto, o trabalho de lâmina, ela realmente, ele agrega muito valor, tá? Então, quando a gente começa a ver esse trabalho com lâminas maciças, certo? São peças únicas, peças muito valorizadas, e que a gente tem que entender alguns conceitos, tá? Veja só que interessante, né? Os processos de fabricação. Olha os processos aqui, ó. Então, quando chega a tora no pátio, né? Essas toras aqui, eu conheço pessoas que tem, principalmente ali na região do Pará, que tem estoque para 10 anos, dentro da quantidade do processo de fabricação dele. Então, você tem os barracões, deixa internamente, aonde tem madeira, ele compra, tá? Trabalha muito com o Tauari, daí vem para esse setor de estocagem, vem para o setor de cozimento. O que nós temos que pensar? O cozimento é um vapor, para amolecer. Lembra que eu comentei com vocês que a madeira tem lá a seiva bruta, a seiva elaborada, a ligulina. Então, isso é um processo de amolecer a madeira, tá? Para deixar ela macia, um pouco mole, para poder o quê? Inotor no laminador, tá? Para ter um pouco mais de durabilidade, afiação dessas lâminas que fazem o corte, tá? Dessa tora, certo? Então, aqui, né? O torno laminador, o torno laminador, que é o processo, tá? De corte, o setor de classificação das lâminas, faz as classificações, as partes que tem mais nó, menos nó, ou medula, tá? E o setor de secagem, a lâmina sempre tem que estar muito seca, certo? Por vários motivos, por questão de fungo, para ela não empenar, não rachar, certo? Porque ela não deixou de ser madeira, é um derivado de madeira, e automaticamente, ela empena, dilata, certo? Ela tem esses detalhes aí. Olha só, né? Então, no passado, para se obter lâminas, se perdia praticamente a espessura da lâminas, que era em torno de 2 milímetros, as mais finas hoje, chega a 0,3, 0,63. Na verdade, chega até 0,3, tá? Aqui ainda chega mais fina do que isso aqui, tá? Uma das lâminas que são muito grossas, são lâminas que são, tem muito silício, a madeira, a madeira é muito, nem é questão de ser dura, não existe madeira dura, no processo de usinagem, de torneamento, mas é que a madeira, a composição química dela, é onde danifica muita faca. Então, aí eles têm obrigado a fazer uma lã um pouquinho mais grossa, para poder trabalhar, certo? Mas hoje, mel 0,5, 0,3, aí você já tem essas lâminas no mercado para fazer os revestimentos. O objetivo principal da lâminas é o quê? Economizar madeira, madeira maciça, ter um móvel mais leve também, né? Então, você pega uma chapa de MDF, que ela é feita normalmente de pinos ou eucalipto, faz o revestimento com as lâminas, imitando, imitando a madeira maciça. O processo de fabricação também é um pouco mais fácil em relação à madeira maciça, certo? E aí a gente consegue uma qualidade visual, uma beleza, uma estética interessante, beleza? Claro, tem outros trabalhos aí com machetaria, né? Olha os trabalhos a laser, aqui ó, feito, né? Machetaria feita a laser, né? Você tem aqui revestimento, uma composição entre madeira maciça e a chapa revestida com lâminas de madeira. Você tem aí esses processos que a gente vê, né? Veja só, né? As lâminas torneadas, aquela do vídeo que eu mostrei no início para vocês, lâminas torneadas, são lâminas utilizadas prevalentemente na fabricação de compensados e tem espessura de 1 a 3 milímetros. Gente, quando a gente fala que essa lâmina, imagina o tamanho de satora, né? Para ficar bem fininha, para retirar aqui, ó, 1 milímetro a 3 milímetros ou 0,05, né? Então, esse processo que você vem aqui, descasca essa satora, daí vem aqui, retira essa lâmina bem fininha, o que acontece? Por quê? Para fabricar um compensado de melhor qualidade, o compensado, ele tem que ter de 1 a menos de 1 milímetro a sua lâmina. Você tem um compensado de alta qualidade, tá? Claro, um pouco mais caro, é... mas você tem aí uma qualidade bem superior. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Olha que eu deixei... Opa! 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 Então você veja só Qual que é esse processo De tornear essa madeira Não sei se vocês estão conseguindo visualizar Está cortando a medida específica Para poder entrar no torno Como a gente vê uma lâmina de madeira A gente não imagina que tem todo esse processo Por mais que apareça um negócio Muito Rústico, pesado, e realmente é Mas ela tem uma alta tecnologia Para poder ser fabricada Hoje um dos maiores compradores São os americanos de lâmina Descascador Ao vapor saindo Porque ela está cozida Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto